A gente fala agora a respeito da cascaleira, viu gente, porque dentro de quatro meses a área da cascaleira aqui em Três Lagoas estará toda cercada e a entrada no local passará a ser controlada. Acompanhe a reportagem. A empresa que vai executar os serviços já foi contratada e a construção da obra vai começar pela guarita e cercamento da área que compreende a cascaleira, como explica o secretário do meio ambiente José Mauro de Grande Júnior. É, já estão cercando ali onde vai ser o canteiro de obras, né, o pessoal, você já vê a placa lá, você já vê que já tem um fechamento ali onde vai ser o canteiro. Ali já está iniciando, ali vai ser a guarita, né, onde vai ser projetada a guarita e faz nessa primeira etapa todo o cercamento do parque. Já está em andamento a empresa. A primeira etapa do projeto de cercamento do parque da cascaleira foi orçada em R$ 731 mil e a obra terá duração de quatro meses. Nessa primeira etapa só o cercamento, guarita, posto artesiano e energia que vai puxar até o local, né. A cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, localizada às margens do Rio Paraná. A ideia é explorar o local como ponto turístico e ao mesmo tempo preservar o espaço que será transformado em um parque natural. O secretário explica que o projeto será executado em etapas. A segunda e terceira etapa é o calçamento, né, o estacionamento, o auditório, né, e vem os banheiros, né, feminino, masculino, acessível, a lanchonete, vai ter uma lanchonetinha para casa, algum evento, ela não vai funcionar todos os dias. Tem algum evento grande, ela vai ter ali para servir uma água, um refrigerante, né, um lanche, uma fruta. E o pier, que vai ser um, tipo um deck, né, só que vai ser um mirante bem alto ali, dá para a gente ver todas as lagoas que tem na cascaleira, dá para ver o Rio Paraná, ver a usina, vai ficar um lugar bem bacana ali. A área tem uma relevância ambiental muito importante para o município. O Ministério Público Estadual, inclusive, chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tome providências e cuide desta área, que também serve de habitat natural para os animais silvestres. Após o cercamento, a entrada do local será controlada. O que vai mudar do que é hoje, né, ele vai ser cercado, vai ser mais cuidado, né, não vai poder entrar veículos lá dentro, motos, né, pessoal que faz churrasco, que é proibido, mas pessoal, a gente sabe, pessoal faz, né, e deixa muitas coisas para trás lá. Então, o pessoal vai chegar, vai ter estacionamento, vai parar seu carro e ali é caminhada, trilhas ecológicas, né, então vai ser escolas, vai ser, o pessoal já procurou nós aqui, né, para escolas, para depois que estiver pronto para fazer, eles estão perguntando se vai ter agendamento, nada, vai estar aberto, vai estar ali para as pessoas fazerem as trilhas, caminhadas, o pessoal de corrida, de caminhada que usa a cascaleira hoje vai continuar usando da mesma forma, vai chegar, estacionar seus carros, identificar, vai ter guarda, vai ter segurança 24 horas na cascaleira, então as pessoas vão usar da mesma forma, só de forma correta, forma sustentável agora. Após o cercamento, o secretário adiantou que não será mais permitida a utilização do espaço para a realização de churrascos e nem entrada de bebidas alcoólicas, muito comum, principalmente aos finais de semana e feriados, a pesca também estará proibida. Ela já é, né, então ela vai continuar proibida, por isso que vai ter esse monitoramento, tudo para as pessoas fazerem lá ecologicamente correto mesmo, é um parque natural, um parque de preservação, de pesquisas, né, só que as pessoas, nós temos o parque do pombo, é distante, e aqui vai ter um aqui dentro da cidade, e as pessoas vão poder ter esse acesso nos parques também, né, vai ter auditório, quando tiver, vai ter pesquisa, palestra, as pessoas podem ir lá assistir, ver o que está acontecendo, quem se interessar pelo meio ambiente, se interessar pode ir lá assistir. Então vai ser um parque monitorado, bem mais cuidado, vamos falar assim, cuidado de que maneira? ter o controle das pessoas que vão lá, né, instruir as pessoas, o que pode fazer, o que não pode fazer, então vai ter as pessoas para instruir a população que vai passear na cascaleira. E vai ter um horário de funcionamento? Sim, é, horário, a gente fala horário comercial, né, que é das 7h até as 17h, né, então, vai ter, como vai ter 24 horas de segurança, o pessoal vai estar ali, então ele não vai fechar às 11h e abrir a 1h, então ele vai das 7h às 17h. Antes mesmo da obra iniciar, algumas pessoas criticaram o cercamento do local, o secretário destaca que a área precisa ser preservada. Muita gente, as críticas são construtivas, né, mas é usado de maneira incorreta, né, as pessoas vão tomar banho, vão fazer churrasco, e a gente vai lá, como a gente faz toda semana do lixo zero, o final da semana é sempre na cascaleira, então a gente recolhe todo o lixo lá, a gente, né, a gente faz dois anos que a gente vem acompanhando vocês com a gente ali, aí você vê o tanto de latinha de cerveja, de garrafa pet, tudo que vai ficando, então as pessoas vão fazer o lazer, mas não faz correto. Então, e lá é uma unidade de preservação, que nós temos o privilégio de ter em Três Lagoas, a prefeitura, o prefeito, o anjo guerreiro, sempre nos cobra, sempre cuida disso aí, né, porque não é toda cidade que tem uma unidade de conservação dentro, nós temos esse privilégio. Então, e tem vários outros lugares, no Rio Sucuriú, vários empreendimentos que estão abrindo, que dá para as pessoas irem fazer o lazer, curtir, né, de maneira saudável também, que é a unidade de preservação. Então, não seria a crítica, não adianta criticar a prefeitura, nós estamos cuidando da nossa cidade, cuidando do nosso patrimônio, né.